Alô, é da rádio, é? É sim, meu jovem, você já sabe que é da rádio, não sei nem por que tu perguntas. Que música você deseja? Eu queria pedir a música do Gato Frio. Música do Gato Frio? Nunca ouvi falar nessa música. Como seria? É aquela assim, ó. Oh, Gato Frio. 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 When you're alone and you're cold inside. Pac Mania, o melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pac Mania, Pac Mania. Pac Mania.